Olha essa feira, Ed. Começou. Meu Deus, Sub-Zero. Meu Deus, cara. Como você faz isso na cara, mano? Toma aí. Vamos, Homelander. Olha o Letty chegando. Olha lá, eu fiz a Stance e não sai. Como não sai, mano? Sai. Olha lá. É velho? Oxi. Meu Deus, que bruxaria esse cara. Isso. Rei. Olha o laser. Olha o laser de novo, hein? Revele-se. Aí não, meu filho. O quê? Não saiu? Isso quer me dar D2 e caminho, velho. Meu Deus. Olha aí, errei ainda. Que? Que? Vai pra lá, cão. Olha. Ah, é pra lá. Eu sou melhor. Nossa, não é. Meu Deus, o cara não tá puro não, mano. Olha, eu fiz 3, mano. Meu Deus, eu tô fazendo a Stance e não tá saindo, velho. Olha. Jesus Cristo, mano. Olha. Nossa, eu não vi essa merda de Camillion, mano. Meu Deus. Olha. Olha. Cuidado. Perce. Tchau. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu sou mais. Eu sou mais. Eu sou melhor. Pum. Tomou, Ed. Tomou. Meu Deus, mano. Eu perdi ainda, velho. Perdi ainda, cara. Make some noise. All right, bro. Let's do it. Let's do it. Make some noise. Vamos, rebelice, rebelice. Rebelice. Tomou, Tomo, laser. Venha, rebelice. Rebelice. Meu Deus, o que que eu fiz, velho? Até eu fiquei com medo da minha noia agora. Olha, errei a String, mano. Tomou o quê? Ele tá com Camillion, quer ver? Acabou, tá Camillion? Ó Camillion, ó Camillion. Vai pra lá. O cara tá um safe e aperta, velho. Venha cá. O quê? Tá batendo armor. Tá batendo armor. É. Isso. Meu Deus, o que que eu fiz, velho? Fique de base, velho. Meu Deus, o cara jogou o Fatal Blugger na zona. Olha esse dano, Ed. Perdeu tudo, cara. Vai tomar print 4 com o Fatal Blugger. Vem. Vem, vem perto. Morreu. Nossa, não pegou, mano. Vai soltar dele, por exemplo. Ah, é pra lá. Não tem cover head, não. Eu sou melhor. Não, você não saiu o print 4. Nossa, não olhei. Precisa mais o 3 aqui. E... Errei, Ed. Venha. De novo essa camílion, cara. Nossa, eu não acredito que eu tomei isso. O cara que postou isso aí não tá puro, meu irmão. Pode ter certeza disso. Não saiu, mano. Oh, meu Deus, que input é esse, mano. Meu Deus, não... Não acredito nesse input, não, mano. Vem, pula. Não! Não era pra tomar isso, não, cara. Ele vai trocar. Ele vai tomar print 4. Olha lá. Jump. O quê? Meu Deus... Obrigado. Ah, não. Você tá me zoando que eu tomei... Que eu não uni isso, mano. Olha o que saiu, mano. Eu fiz um laser, o negócio saiu, Barry, mano. Só olha esse input, mano. Que zona, mano. Ô, zona. Meu Deus do céu, cara. Como que bolo de um negócio desse, velho? Não tem condição, meu Deus do céu, cara. Mas como que bolo de um negócio desse, velho? Não tem condição, cara. Nossa, mano. Meu Deus, overhead. Não, mano. O que eu tô fazendo, velho? Vem. Vai pra lá, cão. Vai. Olha! De novo, velho. De novo. O home lander fez isso, mano. Pum. Meu Deus, mano. Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, não sai nada, não, cara. Duas vezes eu fiz frente e quatro. E laser o bagulho sai, Barry, velho. Meu Deus, cara. Tioza, valeu pela inscrição, velho. Vou dar seu número aqui. Vamos, vamos pro próximo. Tioza, seu número é o... 464. Beleza? Obrigadão, velho, pela inscrição. Obrigadão demais. Lembrando, 100 bits, galera. Ganha quatro números, hein? O sub ganha um só. Salve Tzulgão, salve Gosto, tigreocendo. Que destino esse sábado, mano. Que destinaço, mano. Apaguei todos os meus pecados no mês. Pelo amor de Deus. Hoje e ontem, apaguei todos os pecados. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não me suporto mais. Meu, o fundo de Sarina, velho. Aí eu vou usar a Sarina. Só que o Homelander, cara. Oxi. Meu Deus. O cara não para de pular pra lá Vem pra cima, mano Isso é louco, mano Oi Meu Deus do céu Olha, tudo então Toma um tapão aí, fica quieta Olha, ah mano, você tá me zoando, mano Que não saiu essa string Você é louco, mano Essa string é um lixo, mano Pula Pula Pula, pula de novo Isso Olha, eu tô fazendo um negócio Meu Deus, o cara não para de pular, velho O cara não para de pular Ele toma madeira dez vezes e não para de pular Pula de novo Pula mais Pula mais Capita Pula, pula Pula Eu chego perto Pula mais Meu Deus, como pegou isso Meu Deus, como pegou isso Meu Deus, como pegou isso Não, você tá me zoando Pula, pula Pula My Deus Meu Deus do céu Mano I'm better Meu Deus, meu Deus cara, que nóia é essa, mano que nóia é essa, cara como que pode o cara ficar pulando igual a Edith tá com pimenta no rabal, mano tá com pimenta, tá parecendo um escabal do MK11, mano, não para de pular não cara, velho, ó lá, já começou a pular olha essa nóia, mano nossa, ainda faço errado ainda oh, meu Deus, é traíso olha, você tá saindo olha, não saiu o laser, mano Jesus Cristo ó, de novo e o cara já vai pulando aperta aperta, pula mais pode me cancelar, cara nossa, o que que eu fiz, velho olha, ele pula ele tem que pular, mano, meu Deus do céu mano ele tem que pular, velho, ele tem que pular olha, olha olha, até no neutro, velho Jesus Cristo olha, não sai essa harina, não Jesus Cristo, mano que nóia é essa, mano o inferno o inferno pula, pula pula, pula pula, pula mais pula voa assim, ó, igual o Homelander assim, ó voa, até, até o alto assim, ó até sair da tela até ir pro MK13 que tá vindo meu Deus do céu, mano meu Jesus